Fala galerinha, aqui quem fala com vocês é seu amigo Guardião Jubanede. Galera, é o seguinte, estou trazendo para vocês, galera, a raid Coroa do Desalento, a primeira parte. Gostaria também de mandar um abraço a todos os guardiões que me convidaram para fazer a raid com eles aí, turma do Switch. Foi um prazer estar fazendo a raid com vocês agora, estou começando a entrosar com vocês, gostei muito da turma de vocês e espero estar fazendo mais raids junto com vocês aí. Peraí que eu vou entrar pelo... Peço de coração aí para todo mundo que está assistindo o vídeo, se puder deixar humildemente um like, o Juba fica super agradecido, o like de vocês é muito, muito importante mesmo, para o Juba. E quem não for inscrito, eu convido de coração, inscreva-se aqui no nosso canal. Estamos pertinho aí, galera, de chegar nos 3 mil inscritos. No último vídeo estava aí faltando 250 inscritos, agora já estamos aí faltando menos de 200 inscritos, galera, então eu conto com o apoio de vocês nessa caminhada aí, não é fácil, mas a gente vai chegar junto, beleza meus amigos? A partir de agora curte a raid, dedo no like, se não é inscrito se inscreva-se, beijo no coração e uma excelente semana abençoada por Deus para todo mundo. Eu vou sair da raid, caí. Vem trocar. Vai trocar, vai, entra aí. Vai, 3, tocou. Beleza. Mata o caputário aqui atrás. Ó, fica os pijos. Beleza. Foi, que ele sobe direito a coisa. Esquerda foi. Mata o sniper lá, por favor, Juba. Eu mato. Tô morto. Vou pegar o cavaleiro. Vai falando quanto tempo tem aí, Juba. Beleza. Mais 30 segundos, Juba. Mais 30 segundos ainda. Tá 30. Tá 30 segundos. É que vamos aqui. Tô morto. O resto ele já vão trocar já. O resto ele já vão trocar já. Bora, bora. Troca, troca, troca. Mata o Juba. Ó o outro lá, Fence. Já foi. Meia esquerda aqui já foi. Ó, Cristal. Tá lá na cara da direita, no fundo. Ó o Cristal, Fence. Cristal. Espera aí, tô indo aí. Vai, 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 vai. Beleza, esquerda foi. Tá lá na frente, Edu. Ó, aqui no meio, aqui ó. Ressle, ressle, ressle. Tira aqui, CYBER. Vem a tira do CYBER no meio. CYBER, 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 CYBER. Troca, troca, troca. Vem trocar, vem trocar. Vem trocar. Vem trocar. Vem trocar. Não, relaxa o caralho, seu grupo faz três anos já. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Cadê o caralho do cavaleiro aqui? Ficado na cara. Meu amor. Quase segundo aí. 35 segundos mais ou menos. 35 segundos mais ou menos. Tá, limita esse bicho aí, vamos trocar. Deixa eu ver com esse cavaleiro aqui. Se não vão reclamar. Vem trocar já. Tô indo, segura aí. 3, 2, 1, vai. Tô indo, tchau. Tristal aqui, Juba. Beleza. eu tô vendo aqui atrás é do atrás é do que está aqui ó ó você deu a volta do vai vamos trocar vai vem trocar relaxa relaxa vim já pera filha de uma vai 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 mas esse cara é um precoce esse cara eu tenho que pegar a bolha nossa vamos atrás do cristal da direita se é que tem nem tem cristal agora tem vem vai 20 segundos 20 segundos já vamos trocar troca troca vamos trocar 14 10 segundos tá bom tá bom tá bom beleza vamos matar o ogro então eu dei um antes de um pistoleiro no ogro essa puta morreu trocava uns gatos vim pra que o bicho vai trocar troca 30 segundos então vim pra que o bicho vai trocar exatamente vim trocar vim trocar vim bora troca 3, 2, 1, 3, 2, 1, troca BOA olha o sniper lá se eu b BCE beleza vou pegar o cavaleiro primeiro peraai Eu pego o Sniper agora, calma aí. Ó, Juba, Cristal aqui, rápido. Tô vendo, tô vendo. Aqui no Cristal, aqui no Cristal. Tô chegando aí. Isso, estoura mais um trocão. Vai. Beleza. Agora mata esse Sniper e vem trocar já o banco. Tá em 30, tá em 30. Pronto. Vamos trocar já. Vamos, tô chegando, espera aí. Segura, segura, segura. Não, relaxa. Cheguei. Pode trocar, vai. Regata, regata. Boa. O Ogro da esquerda aqui já foi, já. O Ogro da direita tá na metade da vida, que eu não consigo matar ele. Ajuda lá, Juba, a tal da direita, o Ogro lá. O Ogro? Beleza. Só olha aqui, olha lá. Três, mandei. Ele já vai torrar. Cristal, Cristal, Cristal aqui, Juba. Rápido, rápido, rápido. Cadê vocês? Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tranquilo. Edu, tira aqui no Cristal no meio. Vai, Edu. Aí foi. Beleza. Eu revivo ele aqui. Revive, revive. Tava com ou sem buff o Marshall? Com? Vamos tocar, vamos tocar, vamos tocar rápido. Bora, vamos tocar. Morri, morri. Morri, morri. Morri, morri. Tá sem buff, né, Jão? Uhum. E aí no meio, quem que tá com, quem que tá sem? Eu. Eu, Edu, tampouco. Caralho, eu vou morrer. Tá sem, né, o Marshall? Ó. Tá, beleza, tá certo. Vou pegar aquele cara ali, peraí. Quantos segundos? Ah, 25 e 8. Vamos trocar, vamos trocar. Peguei. Vem trocar. Calma. 3, 2, 1, troca. Nem tava aí, meu Deus. Tava com um sem, Jão. Peguei. 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 Peguei os sniper. Isso, os snipers, pegou. Ó, cristal aqui, Juba. Meio, meio, meio. Cadê o cristal? Aqui, ó, aqui ó. Ó, o cristal flirts. Aqui, 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 aqui. Fora esquerda. Fora esquerda. Vem pra fora. Oi, tudo? Oi do meio aí. Oi do meio aí. Como... Vamos trocar, Jeff? Vai, 3, 2, 1. Trocou. Ele vamos as forras aí agora. Beleza. Não tem munição de escopeta. Mas isso não vai ser problema, né? Eu não pego. Um ogrozinho ali Ó, o ogro tá sendo... Ai, caralho, morri O ogro da esquerda aqui já foi, já Mano, os caras... Mano, eu não sei porque fica quatro caras tirando o ogro da direita E tem só três coisas da banda Caralho, eu morri Uh, é o cristal lá, Juba, cristal lá, Juba Ó, beleza Ó, a chuta do Juba A chuta do Juba, a chuta do Juba, Juba, Juba Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo Pessoal da direita, velho. Ajuda lá, Maestro. Pessoal da direita, Maestro. Alguém com... Rápido! Maestro! 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 Pô, nossa, Mito! Eu me revivei, caralho! Vocês têm red, ô piloto? Tem, tem, tem. Ah, já reiçado. Um de vocês fica fora, hein? Vamos trocar, vamos trocar, vamos trocar, vamos trocar! Vai lá, você! Vai lá, você! Que pariu, velho! Tira, 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 tira! Tira, 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 tira! Vai, cara, aí! Aí, porra, foi! Foi? Isso foi! Que sorte da porra, velho! Todo mundo morreu! Ai, morri! Nossa! Brato direito de alguma coisa! Ah, voto de novo! Vai, vai! Vai! Esse era o meu! Eu tenho que sair! Peguei arma! E a minha tranca! Braço direito de gaúra! Pô, primeiro saiu! Ah, essa moça é o epílogo de ar! Tá, vai dar maluco! Tá, vai! Tá, vai! Tá, vai! Tá, vai! Tá, vai! Tá, vai! Tá, vai... Tá, vai! Aí, tá... Obrigado.